Olá pessoas lindas do meu coração, aqui é o Túlio e hoje estou na companhia da nossa maravilhosa Val. Oi, tudo bom gente? Galera, olha só, estamos aqui para jogar Operação Tango. Vamos ser dois agentes hackers e o nosso objetivo, Val, o que a gente tem que fazer nesse jogo? Ó, são dois personagens, um vai ser a agente que vai estar pessoalmente no local que a gente vai invadir e o outro vai ser o hacker que vai ficar por trás das coisas. Um precisa falar informações para o outro que vai ajudar a gente a concluir nossa missão juntos. Meu Deus. A minha tela vai ser diferente da Val, nós vamos ter objetivos diferentes. O estilo dessa gameplay vai precisar das nossas duas telas para vocês conseguirem ver o que está acontecendo direitinho. E é claro, ter a nossa facecam para você ver a nossa reação, então vocês estão conseguindo ver a Val aí do outro lado também. Não esquece de conferir o canal da Val, o link dessa maravilhosa vai estar na descrição do vídeo. Escolha de personagens, quem você quer ser, o agente ou o hacker? E agora? Não sei. Tipo assim, a gente, você movimenta, tipo assim, fisicamente lá. E o hacker, você tem todos os dados, você tem todos os bancos de dados do mundo ao seu alcance. E a excelente vai de sistemas e ele vai ficar, tipo, por trás das telas, hackeando tudo. Quem que você quer ser? Então, o único problema é que eu não entendo inglês. Se eu tiver que ler as coisinhas da tela lá, ferrou. Mas aqui, o seu jogo está em inglês? Tá. Não, tem em português, gata. Pera aí, cancela o jogo. Meu Deus, eu sou muito burrona mesmo, né? Aí, ó, tem em português. Ai, que vergonha, né? Não, meninas! A gente pode começar um sendo um e o outro sendo outro, e depois a gente troca. O que você acha? Pode ser. Então, eu vou começar com a gente. Eu tava pensando em ir com o hacker mesmo. Mas, tipo assim, eu não acho que não tenha nenhum difícil, mais difícil ou mais fácil. São só estilos de gameplays bem diferentes, sabe? E eu falei, deixa a ação com ele, né? Que eu sou meio burrona. Vamos para a nossa primeira missão. Um ataque viral em Roterdã, Holanda. Ai, que nervoso! Ai, meu Deus! Ó, ó, a gente tem que invadir esse carinha aí. Que ele é um holandês perigoso. É, esse cara tá produzindo uma arma biológica e a gente tem que impedir isso, Val. Como? Ó lá! Ó, a gente vai aproveitar que ele tá fora numa viagem de negócios e invadir o escritório do cara. Quem precisa das três espiões com as duas gatas demais aqui? Né, minha velha? As duas gatas demais, eu amei. Ó lá, pra jogar esse jogo, nenhum de vocês deve ver a tela do outro. Eu e a Val, a gente tá bem longe, então não vai ter como. Alguns muitos quilômetros de distância, não é mesmo? Meu Deus do céu, isso vai dar muito ruim. Vamos lá, os seus primeiros passos são chegar à cobertura e entrar na caixa forte. Ó, o meu objetivo na minha tela é, chega à cobertura e abra a porta da caixa forte. Eu tô no elevador aqui bem goruta. E o meu objetivo é te ajudar a chegar. Eu tenho que mandar o meu parceiro pra cobertura e ajudar a abrir a porta da caixa forte. Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? O que você gostaria de ouvir? Eu consigo ouvir música? Eu vou colocar uma tranquila aqui no elevador. Meu Deus, eu vou forçar um acesso aqui em algum lugar. Meu Deus do céu! Ó, eu tô ouvindo uma musiquinha tranquila aqui no elevador, bem de boa, bem vibes. Eu quero o seguinte... Você tá me vendo? Não, eu tô vendo uma tela totalmente diferente. Ai, meu Deus, eu tô no elevador, Val. Dá pra fazer t-bag no elevador? Tá, eu tô assistindo a câmera de segurança. Ai, meu Deus. Acho que eu tô vendo você no elevador. Você tá me vendo? É da bonita. Eu tô com uma tela aqui que é realmente como se eu estivesse vendo as câmeras de segurança. Você tá me vendo, Val? Tô te vendo aí, ó. Ó, o que que eu vou fazer agora? O que que eu vou fazer agora? Tá dando tchauzinho. E o que que eu vou fazer agora? Ó, 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 ó. Que isso, beijinhos? Aham. Que fofo. Beijinho no ombro. E agora? Tá, eu tenho que te ajudar a chegar, né? Ai, deixa eu ver uma coisa. Eu tenho que saber onde que esse elevador sai. Eu tô, tipo, loucado no elevador. Eu não tenho nenhuma informação a não ser de... O que você gostaria de ouvir? Eu tô ouvindo música no elevador. F1 menu, tá? Menu, é. Ai, meu Deus, socorro. Eu tenho que ir na caixa forte. Ai, eu não consigo. Gente, é muito difícil. Tá, caixa forte não vai. Rede Vanderberg. Eu tô mandando paz e amor aqui pra câmera enquanto isso. Gato, é o seguinte. O seguinte. A única coisa que eu tenho pra fazer aqui é ver a sua câmera. Minha câmera. Então, nós temos que dar um jeito de você sair daí. Então, mas aí, tipo assim, no seu sistema... Ah, entendi. O que, o que, o que? Eu, quando eu clico na câmera, eu consigo mexer nas coisas lá, entendeu? Então, eu consigo ligar o elevador, reiniciar o elevador. Ixi! Então, eu vou ligar. Ai, meu Deus. Eu tô subindo, Val. Eu tô subindo. Eu tô subindo. Vou pôr um tema do Dia das Bruxas aí, ó. Tema? Que lindo! Nossa, é cheio de teias satânicas no elevador, velho. Olha aqui. Caraca. Caramba! Véi, que doido, Val. Tem um cemitério aqui no elevador. Que chique. Agora eu vou deixar você pra ano. Ui, que delícia pegar um solzinho aqui, minha filha. Olha o castelinho de areia. Tamo chegando no final. Vamos botar como? Natal. Nossa, Natal, mano. Tá quase chegando a Natal mesmo, né? Daqui a pouquinho chega o Natal. Qual que você mais gostou? Ai, eu gostei. Ai, véi. Todos são tão bonitinhos. Aguarde enquanto verificamos o seu acesso, Val. Ferrou. O elevador tá vendo se eu sou o homem lá. Eu não sou, Val. Abrir a porta. Nossa! Abrir a porta. Nossa, véi. Eu tô no lugar de burguês, Val. Ó. Todo chique, velho. Ai, que demais. Ai, eu mexo com o campo. Pera lá, substituição da câmera. Val, tem umas taças de vinho aqui. Eu consigo beber? Ou eu tenho que... Eu consigo dar a volta? Consigo. Ah, eu consigo entrar numa sala. Val, eu tô numa sala toda burguesa. Tá, eu tô vendo você numa sala. Tem uma boca esquisita aqui que eu roubo. Uma boca de tubarão. Então, e aqui na minha frente, pressione para ativar. Operador da porta da caixa forte. Insira a senha. Descripto... Descriptografia da senha da caixa forte. Pedir ajuda ao parceiro. Seu parceiro pediu a sua ajuda para descriptografar uma senha. Vamos aceitar. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa. Carregando software, Val. Nossa, a gente tá muito hacker. Que que é isso? A, D. Eu tô controlando a bolinha. Ai. Eu tô controlando a bolinha, Val. Você também tá? Eu. A bolinha vai e volta para mim. Ai, você sobe a bolinha, eu acho. Ai, eu subo a bolinha. Pronto. Nossa, que doido. 82. Olha lá, a gente tem que chegar até o azul. Nossa, eu não tô acreditando que a gente tá fazendo isso aqui demais. Véi, que doido. Eu tinha que ter descido a bolinha. Tá, entendi. Mano, que difícil. Nossa, é tipo, bem pequenininho. Você quer ir por cima ou por baixo? Ai, eu vou por cima aí. Ai, 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 ai. Foi. Caraca. Mano, mais dois. E a gente tá descriptografando esse... Ai, mano, o negócio puxa a gente pra baixo. Que horror. Té, esse daí tá vendo que tem a setinha? Acho que é isso. Que horror, velho. Chocada. Meu Deus. Chocada. Caramba. Mano, vai, 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 vai que a gente consegue. Foi. Nossa, agora o último. Esse deve ser mais difícil. Tá puxando pra cima. Ah, 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 ah. Ai, foi o erro meu, foi mal, velho. Ai, meu Deus. Ai, não. Ah, ah, ah. E foi. Foi. Véi, foi. Senta descriptografado, doido. Entre na caixa forte e encontre o jeito de acessar o cofre onde você tá guardando o genoma do vírus. Que horror, velho. Tá, eu vou tentar abrir aqui a caixa forte. Olha que bonito. Tem um tubarão aqui, Val. Sistema de segurança. Acesso ao servidor. Ixi. Ixi, qual que é o código que a gente... Véi, eu entrei numa sala muito louca, Val. Eu não sei o que tem que fazer aqui. O que eu tenho que fazer aqui? A gente tinha que ter marcado a senha. Tá, eu vou tentar voltar pra pegar a senha. Onde é que a gente pega? Era o 8-2 e eu não lembro o que é mais. Ó, encontro um jeito de acessar os cofres. Mas precisa da mesma senha? É que eu preciso inserir o código de acesso. Eu acho que é aquela senha que a gente decifrou, não é? Código de acesso? Será que tá na minha cara e eu não tô vendo? Ou não, você tem mais alguma coisa aí pra você fazer? Deixa eu ver. Câmera de segurança. Puxe os dois gatilhos escondidos no chão. No chão? Para acionar a estação de segurança. Uai, cadê os gatilhos escondidos no chão? Ai, será que eu que tenho que te falar onde que tá? Provavelmente. Então, eu tô numa sala completamente escura. Parou, parou, parou. O quê? Parou, vem pra trás. Ah, tô vendo, Val, tô vendo. Aí, aí, aí. É. Ah, que doido. Agora tem um outro lá pra frente. Ai. Isso. Nossa, escuro. Aí, aí. Nossa, que doido. Ai, meu Deus, velho, que medo. E agora, Val, o que é isso? Detecção por laser. Ai. Minha nossa. Meu Deus, que isso? O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Deixa eu ver. Ó. Tem quatro máquinas. Hã? Ai, meu Deus, o negócio tá trocando. Então, tem quatro máquinas aqui. Eu tô vendo quatro máquinas e uma principal. Quando eu chego perto de uma delas... Mano, o negócio é de tempo. Ele vai mudando os lasers. Quando eu chego perto de uma delas, tá assim. Pressione E para invadir. Se eu invadir alguma delas... Deixa eu ver o que que eu faço. Pera aí. Vou invadir essa aqui. Vai aparecer... Azul 180. Isso faz sentido? Faz. 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 50. Coloca, Val. Coloquei, coloquei, coloquei. Colocou? Aham. Deu alguma coisa? Eu não sei se deu alguma coisa. Eu acho que... Ou será que eu tenho que ser mais rápido? Ó, eu vou abrir um outro. Abrir. Ahn. Azul 6. Azul 6 e... 6. Ó. Azul 6 e... Azul 12 mil. 1.200, na verdade. 1.200. Estou dando 1.100, 200. Ai. Nossa, caramba, você conseguiu. Consegui, é. Pelo que você me passou, dois ajustou. Agora eu tenho que arrumar o azul e o amarelo. Os outros dois, né? Ai, meu Deus. Ah, peraí. Tá, vou falar isso aqui. Ó. Ahn. Azul 80... 80 e amarelo 48. 80, amarelo 48. E amarelo 48. Isso. Acho que não deu. Ai, meu Deus. Será que eu falei coisa errada? Eu tô nervoso. Não, eu que não consegui ajustar. Eu vou falar o outro então, ó. Azul 195 e amarelo 183. Aí, consegui. É porque, tipo, é igual o rel... Não, não foi. Eu não consegui ajustar. Será que eu tenho que falar, tipo, das duas máquinas e ir muito rápido? Mas eu acho que não, porque é assim que acontece, ó. Eu tenho aqui, ó, 180, depois é igual o relógio, vai pra 185. Então, ali os quebradinhos é picotadinho. Aí é difícil de eu ajustar. Gata, nossa, mas é muito difícil, mano. Ou, tá, ó. Azul 210 e amarelo 187. 210, amarelo 185, 86, 87. Deu! Arrasou, arrasou. Nossa, agora são três, filho. Vou arrumar. Ai, azul 80, amarelo 52 e o roxo 94. Eu vou morrer. Amarelo 52. E o roxo 94, 94, não sei, não lembro mais. Não consigo. É, calma aí, eu vou... Eu falei o negócio errado também, porque nervoso, peraí. Vamos lá. Ai. Azul 100, amarelo 42 e roxo 66. Foi. Nossa, arrasou muito, Val. Arrasou muito. Agora ativar. Conecte-se ao sistema para acessar os cofres. Nome da rede, Wanderberg F12 Segurança. Dispositivos conectados, 22. Código de acesso ao servidor, 3000... 3017. Congestionamento da rede, 14. E QoS inativo. Você precisa de alguma dessas coisas? Ai, eu tô... F2 Segurança. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Uhum. Não tem nenhum outro código aí? Ó, tem um código de acesso ao servidor, que é... Isso, isso. É 3017. 3017. Isso. 3017. Forçar acesso. Boa. Foi? Boa. Entrei no servidor. Entrou? Que doido. E agora, Senhor? O que que eu vou fazer? Ah, tá. Agora... Nossa, agora eu tenho um... Val, eu tô te vendo. Você é uma bolinha branca. Eu tô fazendo o chão pra você, não tô? Olha aí. Tá fazendo. Você consegue seguir o chão que eu tô fazendo? Sim, sim, sim. Continua seguindo, ó. Continua seguindo. Meu Deus, que doido isso. Véi. Caramba. Ó, vou continuar fazendo o chãozinho pra você. Que doido. Agora aqui. Ai, o chão tá sumindo, Val. O chão sumiu. Nossa, que bizarro isso. Você recebeu um choque de uma sentinela digital. Que horror. Vem cá novamente. Ah, tá. Você já começa daí, né? Tá. Será que tem que fazer, tipo, rápido? Eu acho que não pode pegar em mim. É, não pode pegar em mim. Ah, lá. O negócio fica... Vai ficando vermelho. Ó, tô tentando fazer vários chãozinhos. Sim. Aqui. Corre! Uh! Nossa! Arrasou, Val. Arrasou. Caraca. Aqui. Ah! Nossa! Ai! Nossa, o negócio atrás do seu, eu acho. Caramba. Na frente. Ele nasceu da frente, bem do ladinho. Eu não tô vendo o chão. Cadê o chão? Pro outro lado. É isso. Aí, aí, aí. Morri, morri. Não, não morri não. Beleza. Que horror, velho. Nossa, foi muito quase. Aqui, ó, eu acho... Ai, 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 ai. Nossa. Ai, Val, caramba. Noo! Meu Deus, acho que eu tenho que entrar aqui, Túlio, ó. Sabe? Acho que eu tenho que entrar à esquerda e esperar o negócio passar. Ah, tá, tá. Provavelmente Aí, agora, agora vai Vai, 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 pode ir, pode ir Mano Doido, doido Arrasou Descubra qual cofre contém o genoma do vírus E arrombio Ixi, Val, tem um tanto de cofre aqui Acesso ao servidor, desbloquear Nossa, arrasou E agora? Protótipo de capa contra o pulso Conteúdo do cofre, não relacionado à missão Não relacionado à missão, não relacionado Achei, achei Genoma do vírus Aham, e agora? O que a gente tá fazendo? Ensira a chave, ensira Ai, enchira Enchira A chave visual Para abrir o cofre Eu tenho uma tela escrito chave visual Aí tem ABCD Aí tem na horizontal E na vertical, um, dois, três, quatro É isso que tem pra mim Então, o meu tá Decifrador de chave visual Eu tô controlando uma bolinha aqui Pra ela ficar ativa Ah, oval Então, ó Tem a O corredor D, certo? Corredor D Então, no D tem quatro X Não tem quatro X? Aham Quatro linhas assim, fazendo um X de Xuxa Sim Sabe a linha que tá dividindo o meio dos quatro X? Que é tipo a linha que tá dividindo tudo assim? Tem uma linha que tá dividindo tudo? Meu Deus Os quatro X Ó, tem quatro X de Xuxa, certo? Tem quatro X de Xuxa Entre o segundo e o terceiro tem uma linha, certo? Um negocinho assim Mas é porque eu tô vendo um monte de X aqui Então, é São vários X O do D A linha do D Linha D Os D Aí eu tenho a coluna 1, 2, 3 e 4 Isso Entre a coluna 3 e a 2 Clica no risquinho entre o 2 e o 3 Tá Sim Cliquei Tá vermelho Conectar Pronto, conectei Inserir chave Tem certeza que essa é a chave visual correta? Tenho, tenho certeza Agora, ó Não, pera aí Ai A gente vai morrer Não, pera aí Pera aí, pera aí Calma aí Não, pera aí Tá, ó Pelo que eu entendi Pelo que eu entendi é o seguinte É porque na minha tela Tinha vários risquinhos vermelhos Que você tinha que clicar nesse risquinho vermelho pra marcar Entendi Tinha que fazer o caminho Esse era o primeiro deles Nossa, afobada, garota Não é Me dá acesso aí pros copros de novo Valeu Deixa eu tentar achar o negócio aqui de novo Uma missão Ó, Val, marca o X de Xuxa de novo A linha entre o X de Xuxa O mesmo? Marca a linha É, o mesmo Exatamente o mesmo Entre o 2 e o 3, tá? Entre o 2 e o 3 A linha do X de Xuxa Certo Perfeita Aí agora Entre o B e o C A primeira linha deitada entre o B e o C Marca ela Entre o B e o C aqui? Isso, isso, perfeito Aí agora Na torre do 3 Tá vendo a torre do 3? Sim O 3A Tem o X de Xuxa Sim O 3A Você vai marcar A linha que tá deitado Eu não sei agora se é pra direita ou pra esquerda É deitado Marca um meio pra eu ver Marca um meio pra eu ver Aí eu falo se eu esperava ou não Isso, você marcou a perfeita Val, é essa mesmo É, agora Continua seguindo o contorno Marca exatamente essa Na de baixo Dá 4 Isso, perfeito Agora do ladinho da 4 Você marca a oposta Perfeito Pronto É isso? É isso É sobre isso Então Inserir Agora Inserir Foi, né? Acho que foi Que louco Caramba Minha filha As melhores hackers do mundo Caraca Véi Missão concluída Muito bom GG Muito bom Foi muito GG Caraca E aí, o que você achou? Amei Tô sem palavras Nossa, eu tô sem palavras Nunca tive uma experiência assim, não É bizarro, né? Foi muito bom Foi muito bom Você quer fazer a Missão 2 agora Pra gente inverter? Vamos Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti